A sorte de vocês que tem várias semelhantes. Eu lerei todas sem saberem que estou respondendo a todas, mas muitas são parecidas. Bom, agora vou começar com a minha demonstração de velhice. E finalmente, me fez profundamente feliz. Finalmente, depois de 20 anos, e a gente fala sobre o assunto, mais ou menos 15 dessa pesquisa, saiu a pergunta que foi a primeira que eu me preparei para responder. Porque quando a primeira vez eu ouvi sobre o assunto, então, era o nosso professor de clínica médica que estava chegando da Alemanha, ele falou sobre o assunto, me veio uma... automaticamente, peraí, eu não acredito nisso. Não é possível. Nunca ouvi falar de um negócio desse. E na época, eu tinha um amigo que trabalhava no Instituto Médico Legal e fazia autópsias. Então, eu fui lá com ele, para ele me deixar entrar, que eu queria ver aquele negócio. E aquele me chamou uma atenção enorme. E a primeira coisa que eu pensei, assim que eu falar, todo mundo vai pensar nisso. E nunca ninguém perguntou. Eu vou guardar essa pergunta de lembrança. que é a primeira vez que a pergunta saiu. Eu achei que o povo ia ficar curioso, nunca ficaram. Então, eu vou ler a pergunta. Eu estava dando risada, o que era? Era isso. Finalmente, saiu a pergunta que eu fiz. A primeira pergunta que eu fiz foi essa. Como um cadáver pode ter orgasmo se não tem nenhuma atividade sanguínea ou qualquer funcionamento dos órgãos? A primeira vez que eu vi isso, mas não pode ser. Não tem jeito. Como é que isso é possível? Do enforcamento, tudo bem. Já até ouvia falar daquele pessoal que asfixiava para ter. Mas, do enforcamento também tem vários livros medievais que falam a respeito. Mas isso de cadáver, nunca tinha ouvido. E não acreditava que era possível. E aí, eu fui perguntar. E aí, eu soube que eles usavam muito isso para assustar os estagiários que estavam chegando. Não comentam muito fora, mas quando pegavam o estagiário, ainda mais mulher, pegavam e colocavam para tomar conta de um cadáver que acabava de chegar. E eles faziam que isso acontecesse. E ainda assustava a pessoa. Meu Deus, está vivo! E sempre alguém gritava e fazia. O que acontece? Não é um cadáver que tenha bastante tempo, porque aí o rigor mortis acontece. Mas quando o cadáver é recente, quando o coração para, as extremidades se contraem e o sangue começa a se concentrar na parte central do corpo. Então, normalmente, quando você vai trabalhar o cadáver, você elimina o sangue pelas artérias principais. Então, junta. Antes do enrijezimento, se você estimular esta área, ela faz com que relaxe a musculatura. e o sangue que está concentrado nas vísceras enche os corpos cavernosos e tem ereção. E se você estimula o suficiente, as contrações rítmicas podem acontecer, porque ele começa a encher de sangue, vai enchendo, vai enchendo, e aí você estimula, acontece a ejaculação. E a primeira coisa que me veio, e nunca ninguém me perguntou, foi a primeira vez. Em 15 anos que saiu a pergunta, que foi a pergunta que eu fiz quando ouvi isso a primeira vez. Então, obrigado por dizer que não era tão estranha assim. Outra pessoa pensou nisso. Se sexo não é uma droga, por que ela vicia? Lembram da tensão residual? É o contrário que você imagina. Não é o prazer do sexo que faz você buscá-lo. E sim o alívio da tensão sexual. Você está num nível de tensão muito alto. E hoje em dia, a gente usa o sexo para estimular todo tipo de coisa. Por exemplo, vai vender cimento, bota uma mulher nua. O que é que tem em ver mulher nua com cimento? Mas onde eu ouvi me chamar? E disse, vem cá ver isso. Então tinha uma moça de biquíni vendendo cimento. Mas usa para vender. Então coloca para qualquer coisa. Luta de boxe. Ela está fazendo uma luta de boxe. E a moça com biquíni, fio dental, entra passando o número dos rounds. Qual é a relação? Então você tem, por exemplo, você tem anúncios. O cara está anunciando pasta de dente. Está anunciando um monte de coisa. E entra a moça com apelo sexual para vender aquilo. Então o estímulo está generalizado. Use-se apelo sexual para todo tipo de coisa. inclusive quando ela não cabe. Está vendendo certas coisas e bota um samba. Então teve um congresso de venda de seguros e entrou uma escola de samba no final com várias mulheres seminuas. Todo mundo de terno e gravata e as mulheres de fio dental dançando. Então a gente está tendo um apelo muito grande. Então a tensão sexual muito grande faz com que para aliviar-se você se utilize do sexo. A droga é o contrário. Você usa para ter prazer. E o sexo parcial para aliviar a tensão. Então quando você não consegue começa o quê? Excesso de tensão nervosa. Se 92% do prazer está relacionado ao sexo então os padres com voto de abstinência quase não tem prazer em sua vida. Nesse caso não deveria haver entre eles juntos casos de depressão e suicídio? olha só houve um equívoco com relação ao significado. Não é que quem não usa o sexo não tem prazer. Eu disse que todo prazer que nós sentimos na vida usa apenas 8% dessa área. Aqueles 8% preenchem o prazer. Então se você não tiver relação sexual você continua gostando de brigadeiro você pode gostar de um bom bife churrasco você pode gostar de música e você vai ter prazer com todas as suas coisas. Você não vai se utilizar do sexo. Isso significa que você não pode gostar de música? Vocês estão relacionando o sexo com outras coisas? Não. Eu estou te dizendo só que o sexo usa uma área grande do sistema nervoso. Vamos pensar em termos como é que isso chegou a essa situação? é um processo evolucionário. É um processo biológico. Se a gente analisar em termos de desenvolvimento racial faz sentido. Uma égua grávida é um problema de mobilidade? Quem já criou gado? Alguém já viu uma égua prenha? Dá pra você distinguir tanto da que não está? Ela perde mobilidade? Ela está em quatro patas e ela continua sendo capaz de se movimentar sem prejuízo nenhum estando grávida. Assim como uma vaca. Assim como uma série de animais quadrúpedes. Mas vocês já notaram uma mulher da raça humana grávida? É uma aberração da natureza. Primeiro que ela é bípede. Então a égua tem o centro de gravidade central distribuído em quatro membros. A mulher só tem dois. Então aqui a gente está em pé. Quando ela fica grávida o centro de gravidade dela se desloca. Então para ela manter o equilíbrio se ela não fizer uma mudança o que ela faz? Ela vai cair para frente com o peso da barriga. Então para compensar o que ela faz? Não é isso? Então no final ela anda assim. Não é? Quando ela faz isso ela pressiona a veia cava inferior pressiona os rins pressiona o diafragma ela tem dificuldade respiratória. Lembra no final da gravidez? Já viram? A tia para dormir é um problema tem que ser de lado. E não é só isso começa a inchar as pernas enche as pernas ela tem dificuldade de mobilidade tem um monte de problema só que hoje a gente tem automóvel meia esquenta ou geladeira máquina de lavar imagina isso há 10 mil anos atrás outro detalhe a égua fica grávida num período não é? No cio não tem um período específico? E a mulher tem cio? Não? Então ela fica grávida quando? Todo o tempo então imagine o homem das cavernas 50 mil anos atrás tá? Com três fêmeas grávidas cada uma com três crias outra coisa o cavalinho fica independente em quanto tempo? Em quanto tempo ele levanta e sai andando? Poucas horas em quanto tempo ele se alimenta? E o animal humano quanto tempo ele leva dependente? Então vocês têm ideia do ônus que é a reprodução humana? O ônus significativo? Então se não houvesse algum mecanismo compensador significativo você acha que a gente se reproduzir? Não Então a natureza para tornar viável essa espécie ela criou um mecanismo de sobrevivência Então nenhuma outra espécie experimenta o orgasmo feminino Só a raça humana sabia? Só os machos das outras espécies experimentam o orgasmo Somente as fêmeas humanas têm a experiência como nós temos E em nenhuma outra espécie é tão intenso quanto na raça humana Com que objetivo? Criar interdependência Porque se a poligamia fosse a natureza do ser humano a raça tinha desaparecido Imagina um homem das cavernas com cinco esposas grávidas cada uma com três crias Como é que ele ia sustentar esse povo? Caçando e coletando animais sem garras sem ferramentas sem nada porque não tinha lembram? Estamos falando do a idade da pedra paleolítico Então não tem Como é que ele ia sustentar cinco fêmeas cada uma com três crias? Não ia Então essa estrutura biológica pressupõe o que? Relações monogâmicas Quanto mais tempo você permanece com o parceiro mais intenso é a resposta sexual Lembram? 100% de estimulação Então 100% de estimulação vem com o convívio emocional Então quanto mais tempo você permanecesse com o parceiro mais ligações emocionais você teria com ele mais intensa a resposta sexual o que fazia tendência de poucos parceiros o que permitiria que vários homens cada um com a sua parceira e algumas crias pudessem sobreviver Quando é que surgiu então a poligamia? Então quando a gente faz estudos arqueológicos olha só gente eu não estou ainda não estou falando de religião nem de moral então não estou falando do que eu acho Então se alguém perguntar existem dados estatísticos para apoiar o que estamos afirmando Essa é a diferença de uma abordagem científica para uma abordagem puramente religiosa ou filosófica Se é religiosa é revelação divina vendo o que você acha inspiração de Deus Se você está fazendo uma abordagem científica você só pode falar a respeito do que? Eu acho está banido Então alguns alunos quando escrevem trabalho eu pego aqui meu filho de onde você tirou isso? Foi revelação divina? Quais as suas fontes? Baseado em que você afirma uma coisa dessa? O nome disso é metodologia científica Então muito bem em achados arqueológicos quanto mais antigos os fósseis menor o número de parceiros Então quando a gente pega a idade de Cromayon em havia convivência com Neandertal nos encontros familiares nós encontramos o que? Poucos parceiros casais um casal de um macho e uma fêmea A medida que a gente vai avançando no tempo quando a gente chega no período da agricultura quando deixaram de ser coletores e passaram a ser agricultores ou seja permaneciam muito tempo numa região e começavam a acumular bens quando sobrou tempo começaram a fazer besteira Foi aí que começou a poligamia Então com o acúmulo de bens você tinha a oportunidade de sustentar com folga maior número de pessoas Foi aí que começou o maior número de parceiros E a parte também está aí as trocas de parceiros E à medida que a gente foi evoluindo em termos sociais com abundância com ócio quanto maior os números de horários de ócio maior o que? Tempo para errar Correto? Então biologicamente a nossa tendência natural não é a poligamia A nossa tendência natural é a monogamia Ela é mais proveitosa no ponto de vista biológico Ah bom Então voltando aqui a pergunta Então a percentagem usada no cérebro não tem nada a ver com ser mais ou menos feliz Tá? Então você sendo praticado o sexo ou não a música continua existindo na sua vida os outros prazeres todos Praticando a abstinência Olha só A abstinência é não fazer sexo com outro parceiro É isso? Está falando ou não fazer sexo de maneira nenhuma Porque celibato significa que você não tem relações sexuais com um parceiro Mas pode praticar outras formas de ato sexual A abstinência seria a ausência total da prática sexual Existem duas formas de você fazer isso Uma é a repressão sexual O que é repressão sexual? Você tem estímulo sexual Se você tem estímulo sexual o que que acontece? Tensão sexual Então você tem estímulo sexual você tem tensão sexual mas não faz o que? O ato sexual Então a única maneira de você fazer isso é reprimindo a sua sexualidade Normalmente se usa para fazer isso a dor física Lembram? Ajoelhar no milho silício chicotear-se dor ou vários tipos de repressão né? Ameaças Então era comum em internatos de crianças do sexo masculino as crianças serem amarradas à noite para dormir São práticas e hoje a gente pode ler Por quê? Para as crianças não se tocarem Então eles amarravam as crianças amarravam as mãos Ele não praticava o ato sexual mas era vontade própria? Não Era a repressão sexual Então outros em determinadas religiões que pregavam o celibato eles usavam a dor física O que que é o silício? O silício era um pano que tinha áspero bem áspero algumas vezes com metais que amarrava no corpo e que você movimentando sangrava ou provocava intensa dor Alguns amarravam em torno dos quadris para evitar estímulos de natureza sexual Era muito comum evitar que as mulheres apertassem as pernas para estimularem-se sexualmente Então faziam com as meninas amarravam entre as coxas E dessa maneira eles reprimiam a prática sexual mas não o desejo Isso provocava uma série de respostas psicológicas porque não deixa de ser uma tortura E a tortura e a opressão mental provoca respostas E são os processos histéricos A gente vê de Lundon uma série de processos de bruxaria histeria na Idade Média era como um ataque de loucura intensos que aconteciam em conventos que eles achavam que eram ataques demoníacos Então a repressão sexual é uma forma usada para produzir a abstinência A outra forma é a sublimação O que é a sublimação? Também é a ausência da prática sexual O que muda é o motivo Se você tem tensão sexual mas não a realização sexual você tem um excesso de pressão mental Então você tem muitas substâncias tensionantes circulando do organismo e o que propicia o colapso nervoso Sublimação é a ausência de estímulo sexual Se você não tem desejo sexual por que você iria praticar o sexo? Se você não tem estímulos sexuais você não tem desejo de praticar o sexo O nome disso é sublimação Isso pode acontecer? Pode Você não vai trabalhar a resposta sexual Você vai trabalhar o estímulo sexual Por exemplo Quando vocês veem uma estátua de Michelangelo vocês ficam excitados sexualmente? Não Qual é a diferença entre ver uma estátua de Michelangelo e ver uma revista Playboy? Tem diferença? Nos dois você tem um quadro certo? Não é real Aquilo não é uma mulher real é uma fotografia tá? É uma reprodução fotográfica de uma pessoa A estátua de Michelangelo também é uma reprodução tridimensional de uma pessoa É até mais intensa do que a Playboy Por que que vendo a Playboy você se excita e vendo a estátua não? Qual a diferença? Os dois não são corpos nus? Por que que um excita e o outro não? Me expliquem Tem diferença? Tem? Qual? Quando você compra a revista Playboy você tem essa intenção você está condicionado a responder sexualmente a determinadas imagens Outras não Tá? Os índios andam nus e não tem a mesma resposta sexual que os brancos quando encontraram eles quando chegaram aqui Por que? É só o nu que estimula sexualmente ou o que você tem dentro da cabeça? Então se você trabalhar o que você tem dentro da sua cabeça você pode olhar a revista Playboy com os mesmos olhos que você vê uma estátua de Michelangelo como uma figura masculina ou feminina e isso não lhe despertar o menor estímulo sexual É comum quando você se apaixona por uma determinada pessoa você deixa de ter respostas sexuais para outras pessoas É claro se você não entrar em outros aspectos a gente não falou ainda do vício etc Então normalmente você deixa de responder sexualmente quando você está ligado a um determinado parceiro não é natural Então se você é solteiro e recebe determinado convite você responde sexualmente Se você é casado não são todos alguns não respondem sexualmente aos convites e tem convites Aí eu me lembro de um orador espírita falando sobre uma mulher que perseguiu no hotel ou até batendo na porta que aquele ia se reproduzir com ele Ela dizia que ela era um espírito de luz ele também era a gente ia ter um monte de menininhos luminosos E ele não tinha nenhuma resposta Por quê? É uma questão de como você vê as coisas Os espíritos superiores quando olham para nós e nos veem determinados atos que nós no nosso ponto de vista achamos vergonhosos eles só enxergam o quê? Crianças imaturas infantis Eles não veem o ato sexual com a visão que nós temos O nome disso é sublimação Tá? Então por exemplo deixa eu falar uma experiência essa aqui é bem interessante sobre estimulação sexual externa Na época que eu estava na faculdade de medicina era a época em que aconteceu o boom da AIDS e naquela época ainda não se conhecia a forma que se conhece hoje ainda falavam como câncer gay não se sabia exatamente como é que era a transmissão se falava de um monte de coisa espirra o sangue espirra a savila o cuspe havia um medo generalizado com relação a contaminação da AIDS então o governo fez com que os estudantes fizessem palestras então na disciplina de epidemiologia você tinha que explicar como era a AIDS falar sobre a prevenção sexual falar sobre a necessidade de fazer o teste principalmente em locais entre as prostitutas termas locais onde se praticava o sexo comercial apesar de isso ser ilegal o governo achava que continuava que havia ter um papel educacional nisso então eles colocaram para as universidades fazer o serviço então a gente ia em determinados locais fazer palestras então eram comunidades garantes centros comunitários e aí alguns foram visitar termas prostíbulos e coube para o nosso grupo uma produtora de vídeos pornográficos então teoricamente a prática da prostituição era ilegal mas os filmes acabavam saindo e pagavam impostos porque eles diziam que era fingimento não era prática mesmo mas vamos falar sério não era prática sexual com fins comerciais mas por um artifício técnico eles escaparam então a gente foi numa produtora de vídeos pornográficos para falar sobre a necessidade do teste de AIDS nos Estados Unidos é uma lei qualquer um que trabalha com isso tem que ter uma carteirinha que tem que ser atualizada a cada período de tempo para você poder fazer aqui não tem então você não sabe então falando sobre o teste que a gente faria gratuitamente que eles poderiam fazer essas coisas chegamos lá primeira coisa interessante todos tinham mais de 18 anos na carteira de identidade falsa mas na aparência não então havia uma jovenzinha eu não daria para ela mais do que 13 anos e ela dizia que tinha 18 e ela tinha feito uma cena onde ela tinha relações sexuais explícitas com três homens ao mesmo tempo é uma novela porque é o seguinte eu falo claramente não uso nenhum eufemismo nesse seminário então ela tinha essa relação aquilo era filmado fazia-se um filme e era vendido e as pessoas compram aquilo para excitar-se sexualmente não é assim? então por que que você compra adquire um filme pornográfico? é para você dar um tchan na sua vida sexual você vai usar para excitar-se ao seu parceiro não é esse o objetivo da pornografia? muito bem nós fizemos a palestra explicamos tudo conversamos a respeito e aí eu fui conversar com essa menina com atenção conversando com ela eu perguntei vem cá como é que você consegue? não dói? não machuca? depois a gente foi conversando lentamente e aí ela pensou assim erra mas tem um truque que a gente usa aí ela me mostrou xilocaína xilocaína é um anestésico ela usava xilocaína nas suas cavidades todas e fazia a prática sexual que era filmada então não estava sendo filmada uma jovem tendo prazer com três homens estava sendo filmada uma criança sendo torturada por três adultos e vocês depois compram esse filme para se excitar para mim isso é uma prática sadomasoquista você poderia comprar por exemplo vídeos de nazistas torturando judeus e ter o mesmo objetivo se a questão é um ser humano sendo torturado é isso que acontece então vocês crescem com esse tipo de informação então quando você entra num site pornográfico de contos você tem a lista lá sexo teen é sexo com menores de idade fantasias de estupro fetiche satomasoquismo e tem uma lista então quando a gente em português analisa literatura qual a ideia principal do texto já fizeram isso? muito bem qual é o mote principal dos contos pornográficos? todos versam em torno da violência contra a mulher mulher gosta de apanhar mulher gosta de ser torturada mulher quando diz não quer dizer sim se você for violento com ela ela vai gostar muito determinadas práticas sádicas e dolorosas são muito prazerosas ela diz não mas no final ela vai gostar muito começa sofrendo horrivelmente e termina dando gargalhadas de felicidade todos os contos pornográficos giram a respeito do que? da humilhação da diminuição da submissão da violação da mulher e você começa a usar esses contos a partir dos 11 12 anos de idade para excitar-se sexualmente e praticar a masturbação quando você chegar à idade de ter uma relação madura e adulta na sua cabeça o que é que tem? em termos de fantasia sexual você acha que as mulheres gostam daquelas coisas que você leu e procurará isso para satisfazer-se sexualmente esses contos são reais? será que são reais? pense em você no lugar da mulher será que você gostaria? homem gosta de apanhar durante o sexo ser submetido ser violado práticas vexatórias ser chamado de animal se vocês gostarem então pode ser que você ache uma mulher que goste mas como normalmente os homens não gostam pensem faça aos outros o que você gostaria que fizessem com você aí você vai saber se a mulher gosta ou não é uma coisa que a gente sabe que é real mas não aplica neste momento se você não gosta que façam com você não faça com ninguém essa é a grande maravilha da reencarnação que pode ser que você tem que passar por isso em situações ainda mais intensas e negativas entenda o seguinte nenhuma prostituta faz isso por gosto por quê? porque o que elas relatam é a extrema violência que os homens utilizam na prática sexual o que eles não tem coragem de fazer com as namoradas eles fazem com as prostitutas porque elas fazem por dinheiro será que é fantasia? há um tempo atrás no Rio de Janeiro pegaram um grupo de rapazes que espancou uma empregada doméstica num ponto de ônibus sabe a desculpa que eles deram? a gente achou que era uma prostituta quer dizer se fosse prostituta poderia bater então pensem bem que o que vocês consomem como pornografia é um processo obsessivo para deturpar a oportunidade de relacionamentos sexuais saudáveis então todos aqueles contos que estão na internet são falsos então eu conversei com a jovem depois de algum tempo ela tinha 14 anos fazia isso desde os 12 e sabe por que vocês pegam pessoas muito jovens para fazer vídeos pornográficos? porque o vídeo tem uma coisa terrível com as mulheres eles aumentam no vídeo 10 quilos de peso então algumas atrizes que parecem bem no vídeo quando vocês vêm de perto são muito magrinhas porque o vídeo aumenta em peso e ele tem uma coisa muito cruel quanto maior o close maiores as imperfeições uma mulher de 20 anos tem celulite que aparece enorme no vídeo tem poros abertos que aparecem muito quando é que não aparece nenhuma imperfeição numa fotografia em close ou num vídeo pré-adolescentes não tem nenhuma celulite nenhum por aberto e vídeo pornográfico requer closes muito próximos uma mulher de 30 anos apareceria horrível no vídeo então tem que ser muito jovens ou então não pode fazer close como não existe sexo explícito sem close tem que se usar crianças e olha como a gente deixa passar as coisas na Itália houve uma competição e havia uma atriz pornô concorrendo a uma vaga no Senado se não me engano como deputada então ela era a rainha pornô na Itália ela era a rainha pornô e tinha 21 anos para ser rainha pornô com quantos anos ela começou? ela já tinha participado de 128 filmes se ela fizesse um por mês não dava tempo se ela tinha 21 com quantos anos ela começou? a propaganda dela foi essa mas ninguém pensou sobre exploração infantil então quando vocês pensarem a respeito da repressão sexual pensem a respeito de como é a prática sexual de vocês o que é que vocês usam para se excitarem? se é com isso que vocês crescem é fácil entender por que os casais se separam tanto por que a insatisfação sexual é tão presente por que as tias as mães as avós as amigas são tão infelizes não são? olhem em volta todas as mulheres estão satisfeitas sexualmente? essas da sua família? então elas mentem muito os adultos mentem bastante é uma pressão social mas se você prestar atenção realmente você vai ver o que é real e o que não é real explique as zonas erógenas por favor zonas erógenas são todas as áreas do corpo humano que produzem estímulos sexuais algumas pessoas consideram determinadas zonas erógenas e outras não então isso varia de pessoa para pessoa a gente chama zonas erógenas porque algumas pessoas se excitam sexualmente com um beijo no pescoço outros não então para algumas pessoas é uma zona erógena para outras não então é qualquer área do corpo que sirva para estímulos sexuais um sintoma de excesso de tensão sexual é que com o passar do tempo e o excesso de tensão você vai perdendo as zonas erógenas tem pessoas que sentem prazer no estímulo genital não sentem prazer com nenhuma outra parte do corpo por quê? o excesso de tensão é tal que o normal já não dá mais então ele começa a precisar de outros estímulos então o sexo parcial é como beber água do mar quanto mais você bebe mais sede você tem por quanto tempo fica esse estímulo de 100%? mais adiante a gente vai falar após a realização esses estímulos podem se prolongar essas sensações agradáveis por até 48 horas não significa que você não possa ter nova relação você pode mas se não tiver 48 horas você ainda vai sentir aquelas sensações agradáveis o que fazer para não ficar em estado de tensão sexual permanente? o que fazer para ter 100% de prazer e atingir o circuito de 100% de estimulação e atingir o prazer? bom o que leva a tensão residual é o sexo parcial tá? é o sexo sem envolvimento afetivo o normal é que você tem envolvimento afetivo e que esse envolvimento afetivo leve aos estímulos sexuais a não ser agora você entra num site pornográfico começa a ver os filmes ler os contos não quer se excitar sexualmente? como? tudo ali tem um determinado apelo então se você se estimula vai ficar excitado sexualmente se ficar excitado sexualmente só tem duas coisas ou você tem um ato parcial ou usa repressão sexual ajoelho no milho chicote silício essas coisas todas tinha uma prática beneditina que dizia que você deveria usar banhos quase ferventos alternando com banhos muito gelados se você não morrer de pneumonia você consegue superar o problema é verdade que a ejaculação aumenta as chances de ter câncer de próstata? masturbação e espinhas tem relação? masturbação faz mal para os jovens? primeiro não há nenhum trabalho científico que associe o número de ejaculações com câncer de próstata porém em termos espirituais a gente tem uma resposta então quando no segundo modo se der pra gente falar a gente vai fazer uma referência aos aspectos espirituais mas em termos físicos não é o número de ejaculações que relaciona ao câncer de próstata na verdade tem uma outra explicação muito pior masturbação e espinhas tem relação? não as espinhas são um transtorno de pele causado por determinados hormônios então quando se chega na puberdade você produz determinados hormônios eles aumentam a produção das glândulas sebáceas muitas entopem e esse entupimento leva a inflamação não tem relação com a prática sexual tem relação com as mudanças hormonais da puberdade a masturbação faz mal para os jovens? depende na infância a criança numa determinada idade ela começa a manipular os órgãos sexuais a gente chama isso de masturbação mas se a gente fosse analisar as motivações não seria na verdade é uma forma de maturação a criança sente desconforto nos órgãos genitais ela mexe quando ela mexe diminui o desconforto isso funciona ajuda a maturar aquela área cerebral específica que recebe estímulos sexuais ela não tem pensamentos sexuais na hora que está fazendo isso é um estímulo natural mas o adulto que está sexualizado transporta para a criança as suas fantasias e ele sexualiza uma coisa que não era sexual seria uma prática natural de maturação e se não houvesse intervenção emocional dos adultos ela iria parar de fazer naturalmente e quando ela chegasse a puberdade e novamente surgissem os estímulos sexuais ela buscaria a prática sexual masturbação aconteceria em determinadas circunstâncias de opressão de estímulo ação sexual e ela iria para a prática sexual adulta como acontece nas comunidades indígenas mas como nós sexualizamos a criança desde muito cedo na exposição precoce a determinados estímulos como por exemplo a televisão como por exemplo a pornografia como por exemplo certos filmes então você sexualiza a criança ela começa a imitar os adultos e ela imitando os adultos tem uma série de estimulações e aí você começa os processos de perturbação e de alienação da personalidade aí deixa de ser um processo natural para ser um processo que vem da convivência social e aí começam os prejuízos quando a prática da masturbação é a única via de satisfação sexual você tem um transtorno da sexualidade então o natural seria que no desenvolvimento da afetividade você tivesse os desejos sexuais e não o contrário então no processo natural não teria nenhuma consequência mas como prática de natureza de transtorno mental sim é o sexo parcial qual é a diferença de você usar um objeto de você usar uma pessoa é que chama de masturbação quando você faz sozinho mas quando você compra alguém na rua que é uma coisa que você usa você chama de outra coisa não é masturbação então quando você usa uma pessoa como uma coisa que você usa para se satisfazer para mim isso é masturbação também a masturbação também prejudica o organismo sendo AVC infarto etc isso nós respondemos é a mesma coisa a masturbação prejudica ou não quem começou cedo 19 anos ou 12 já tenho 15 anos de idade por que uma criança de 9 anos iria praticar constantemente a masturbação ela teria que estar excitada sexualmente como é que uma criança de 9 anos começa a se excitar sexualmente normalmente isso acontece é o interesse social de uma criança de 9 anos não então se ela está precisando masturbar-se para aliviar-se é por que? porque ela está sendo o que? bombardeada com estímulos sexuais 9 anos é a idade correta para isso? e de onde estão vindo esses estímulos? ela tem que ter acesso a algum tipo de estimulação sexual para necessitar da masturbação é ou não é? se não seria uma prática em que ela não faz pensando sobre isso então se essa prática é constante é porque ela está submetida a estímulos de onde? televisão? filmes? literatura? pornografia? ou um adulto? porque o abuso infantil existe mesmo que não tenha contato direto vem com a erotização da criança quando você fala a respeito e muitos pais fazem isso sem querer pega uma menina de 8 anos veste uma roupa bem apertada bem curta bem sensual e bota ela para dançar diante dos amigos e eles tem pensamentos sexuais e nós somos espíritos apesar de eu estar do ponto de vista materialista pensamentos são energia então uma criança muito jovem vestida de maneira sensual de estimulação sexual estimula os pensamentos de outras pessoas então ela está envolvida em pensamentos de natureza sexual como a nossa vida tem relações que vão além das físicas tem as psíquicas também nós estamos vivenciando um processo de erotização então a mãezinha que compra uma roupa igual de prostituta para vestir a sua filha de 8 anos está erotizando-a também então crianças devem usar roupas que não estimulem a sexualidade dos adultos o problema é da criança? não o problema é dos adultos o problema é dos seus amigos que vão olhar a sua filha e vão olhar de que maneira? é isso que você gostaria? você gostaria que os outros homens olhassem para a sua mãe dessa maneira? então pensem como é com as crianças então que gracinha as pessoas vendem isso na televisão e a gente faz botar um salto alto numa menina é bonitinho é engraçadinho sim para algumas pessoas que não tem esses pensamentos para outras não além de fazer mal a sua estrutura orgânica você ainda tem o processo de erotização tá? então crianças devem vestir roupas confortáveis que lhe permitam mover-se brincar sem correr o risco e há um risco hoje em dia significativo de serem erotizadas precocemente a gente não pensa nisso na hora mas isso existe a masturbação é sexo parcial? sim dentro daquelas circunstâncias que nós falamos gente usem o bom senso também um pouquinho na hora do sexo somos nós mesmos ou uma pessoa diferente? bom eu não sei se a pessoa está referindo a obsessão a um processo de outro tipo a gente deixa para depois pegar isso de novo gostaria de saber por que as pessoas se preocupam tanto em começar a atividade sexual na adolescência? por que essa pressa? o estímulo não é dos adolescentes o estímulo é da sociedade não é não? as cobranças são cada vez mais cedo então quando você torna a criança um mini adulto é natural que ela copie todas as tradições do mundo adulto então quanto mais você dificulta a criança em ser criança mais ela vai copiar os comportamentos adultos ok? temos obrigação de passar a vida ao lado de alguém? por que há tanto preconceito com pessoas independentes? não sei se eu entendi bem é pergunta né? você tem obrigação? você tem obrigação de passar a vida ao lado de alguém? eu não sei se eu entendi é o que? casamento eterno? é isso? você tem o direito de se casar ou não é um direito que você tem é a liberdade perguntaram a Jesus Senhor é lixo o divórcio? o que que ele respondeu? sim pela dureza dos vossos corações se você não fosse tão ruim você não precisava se divorciar né? então como você é muito ruim você se divorcia porque você não é capaz de superar as suas limitações e amar a outra pessoa mas a gente quer que ame a gente não é não? quer que ame com os nossos defeitos com os nossos problemas a gente exige violentamente o amor das outras pessoas mas dar não é conosco é porque as pessoas egoístas não gostam de dar o qual é a definição maior do egoísmo? primeiro eu depois os meus aos outros nada então você quer quer que a pessoa te ame quer que a pessoa aceite seus defeitos quer que a pessoa aceite suas limitações você quer que o outro seja tolerante que o outro seja que perdoe que faça tudo de bom e você? a gente todo mundo quer o príncipe encantado mas merece ninguém me ama ninguém me quer será que não é porque você é chata? não é? os outros são um problema nós não então nós não queremos oferecer a gente quer receber muitos de nós somos parasitas emocionais nós parasitamos nossos pais parasitamos nossos amigos parasitamos nossos cônjuges passamos a vida inteira como parasitas e quando vamos para o mundo espiritual viramos obsessor mas está chegando o momento em que as coisas terão que mudar mundo de expiação e provas para mundo de regeneração será que você não vai ter que voltar para o mundo primitivo? então você não tem obrigação nenhuma de dar nada a ninguém você pode viver a sua vida como um parasita e que você chama de independência pode ser se é isso que a pessoa está falando ou como por exemplo você pode ser solteiro e dedicar a sua vida a servir os outros tem muitas pessoas que fazem isso Irmã Dulce Mada Tereza de Calcutá nós temos Divaldo Franco Chico Xavier nós temos inúmeras pessoas que dedicam a sua vida às outras pessoas muitos chamam essas pessoas de doentes mentais sabiam? então algum ramo da psicologia diz que são doentes ou que isso é um mecanismo de compensação que quer ser superior aos outros sim como ele é incapaz de um relacionamento ele faz isso será ou essa é uma justificativa? não confundam independência com parasitismo por favor é que da mesma maneira que eu não uso nenhum eufemismo para falar de sexualidade eu também não uso para falar de outras práticas tá o que é independência realmente? independência é você ser capaz de sustentar-se sem depender de outra pessoa isso é bom para todo mundo todo mundo deveria ser independente por exemplo casamento não é carreira você não pode colocar a sua felicidade nas costas de outra pessoa os homens são muito mais saudáveis com relação ao casamento do que as mulheres normalmente o que eles fazem? eles crescem como pessoa tem hobbies tem profissão tem desejos e querem se casar para trocar essas coisas não é assim? e a mulher? não tem hobby não tem pensamento próprio não tem carreira não tem nada ela quer arrumar um homem isso é normal? aí ela arruma um e não tem nada para oferecer não tem nada dentro da cabeça porque está muito ocupada adubando os cabelos então com isso ela é uma casca vazia mas as pessoas estão dizendo que aparência é tudo não sei não as cortesões as cortesãs quer dizer as mulheres que eram muito amadas por muitos homens mais conhecidas no mundo não eram as mais belas eram as mais inteligentes não imaginam o apelo que uma mulher inteligente tem sabe por quê? porque quando apaga a luz muitas mulheres lindas são chatas de doer cansa três dias já tinha tudo para dar porque um corpo é o quê? um corpo e ele acaba com o tempo mas inteligência é o quê? fantasia é humor é diversidade são possibilidades alegria lazer divertimento oportunidade é você ter uma pessoa nova a cada dia porque pessoas inteligentes crescem com o tempo elas acumulam mais valor porque é o que tem dentro que é mais importante porque o que tem fora acaba em todas as pessoas e se você pegar atrizes realmente muito boas elas podem fazer o papel de mulheres glamurosas e você nem nota que elas não tem uma aparência tão simétrica assim é ou não é? elas fazem o papel de mulheres sedutoras porque a sedução está na postura na forma com que você encara a si mesmo na sua segurança pessoal na forma com que você se movimenta isso dura muito mais do que o tamanho do peito até porque hoje tem silicone tá? como diferenciar o amor da paixão do mero desejo carnal? bom essa seria a outra fase a gente falar dos aspectos emocionais o que seria essa relação afetiva? é o interesse que você tem em dar prazer amar é querer bem querer a alegria e a satisfação do outro lembra como começou quando eu comecei a falar como é que a pesquisa começou? o estudo de paraplégicos lembram? pessoas com lesão então eu não completei o pensamento era o seguinte eles pegaram esses pacientes e eles realmente mantinham relações sexuais mas não eram todos os pacientes paraplégicos que podiam fazer isso só alguns o que esses alguns tinham em comum? as parceiras permaneceram com eles após o acidente não só permaneceram fisicamente mas emocionalmente também a relação afetiva permaneceu e quando esses homens descobriram que eles eram incapazes sexualmente ou seja eu sou paraplégico não sinto nada não tenho mobilidade não tenho sensação então eu não sou capaz do ato sexual mas isso significa que eu não posso dar prazer? então eles resolveram bom, já que eu não posso ter prazer eu vou me dedicar a dar prazer a minha parceira então durante a relação sexual eles queriam levá-las ao orgasmo então eles começavam a estimulá-las sexualmente e aí sem eles notarem eles descobriram que os homens conseguiam ter uma ereção ele não notava que não tinha sensibilidade mas a mulher percebia ele tinha uma ereção e ela começava a usar a ereção durante o ato sexual e aconteceu o seguinte quando ela atingiu o orgasmo ele atingiu o orgasmo também ele não notava mas ela notava mas ele tinha as respostas cerebrais do prazer sexual então ele afirmava que estava tendo prazer a coisa era tão intensa que ele tinha a impressão que estava sentindo o orgasmo na cabeça como alguns que sentem coceira no membro que perdeu lembram? o cara perdeu a perna e sente uma coceira na perna então eles relatavam ter a experiência do orgasmo mesmo sem a sensibilidade do músculo os cientistas foram estudar e foi aí que eles descobriram que havia uma ligação entre os órgãos sexuais e o cérebro que ia fora da medula era o sistema simpático e parasimpático então havia uma ligação extramedular entre os órgãos sexuais e o cérebro então o que que acontecia? eles começavam a estimular-se emocionalmente essa emoção agia em outras áreas cerebrais e produzia as substâncias que causavam ereção por via simpática eles tinham ereção e tinham ejaculação também que acontecia concomitante com o prazer sexual agora a pergunta importante quanto tempo esses homens eram capazes de manter a ereção o tempo necessário para que suas parceiras atingissem o orgasmo ou seja você vai largar um homem desse? sendo que apenas 30% das mulheres ocidentais já tiveram orgasmo na vida normalmente as mulheres não sentem nada porque os homens sempre terminam antes e assim que eu terminar as perguntas se der tempo eu vou explicar porque então a paixão é um fenômeno a paixão o processo emocional é um fenômeno de natureza psicológica diferente então por exemplo você ver a revista playboy não é estímulo emocional é um estímulo visual que é um estímulo físico o que seria um estímulo emocional? é um processo além das aparências tá? não é a aparência da pessoa é algo que a pessoa desperta dentro de você se você se erotiza muito precocemente se você tem múltiplos parceiros constantemente você acaba perdendo a sensibilidade lembra? com excesso de tensão sexual você vai distinguir uma amiga de uma pessoa que você ama? não todas as mulheres despertam impulso sexual então você não consegue distinguir amizade de outro tipo de relação tudo pra você é físico mas se você fosse um homem normal o que que aconteceria? apenas estímulos afetivos iriam despertar sua resposta sexual você teria uma amiga que você amaria profundamente mas não teria desejo sexual nós tínhamos um casal de amigos que eles eram juntos perfeitos parecia que um começava ou terminava a frase eles combinavam eram muito amigos se amavam e a gente sempre esperou que eles se casassem mas isso não aconteceu ele arrumou uma namorada e casou-se ela arrumou um namorado e casou-se e foram profundamente infelizes a mulher dele é uma megera horrorosa e o marido dela era um horror vai errar assim no inferno e o primeiro problema que eles tiveram é o ciúme cada um dos contos tinha ciúme da amizade deles e eles começaram a se separar porque o ciúme era muito intenso e um dia a gente se encontrou porque eles passaram a deixar de participar do grupo porque eram realmente horríveis e um dia a gente perguntou vem cá por que que em vez de casar com esse crana você não casou? e disse olha você sabe que eu já conversei isso com ela? nós nos amamos muito mas eu não tenho desejo sexual por ela tenho pra minha mulher que eu sei que é horrorosa do mundo mas ela é minha amiga eu a amo e conversei com ela sobre isso ela também não sente isso por mim nós somos como somos como irmãos são normais os que não são assim é que não são então isso é ser normal ser normal é ter amor fraterno é ter amor filial é ter amor paternal é ter amor afetivo e ter também o amor marital são relações diferentes na nossa hierarquia emocional então pessoas normais tem múltiplas relações afetivas não é uma só inclusive você pode amar pessoas que não são da sua família como irmão como mãe como pai como filho como amigo isto é ser normal não é normal confundir amizade com sexo em relação ao prazer sexual sabendo que só desfrutaremos do mesmo em uma relação afetiva verdadeira seria comum passarmos uma vida inteira sem conhecê-lo o que fazer para eliminar essa chance o convívio com o sexo parcial com o mesmo parceiro pode se tornar ao longo do tempo um sexo total qual o sentido da palavra amor em relação bom, tem múltiplas perguntas algumas já respondidas mas vamos lá podemos passar a vida sem conhecê-lo? sim podemos tá porque a reencarnação tem por objetivo o nosso crescimento espiritual não é um playground para a gente se divertir tá nós viemos para crescermos como pessoas pessoas que abusam muito normalmente tem como vida a solidão para aprender o valor que as pessoas podem ter em nossa vida então estar uma vida de solidão pode ensinar algumas pessoas que as outras pessoas são importantes que os sentimentos são necessários então as vezes a gente só dá valor a alguma coisa quando perde então não ter pode ser uma lição muito boa para a gente aprender a valorizar o que tem que muitas pessoas usam o afeto das outras abusam exploram são como os parasitas que nós falamos sem dar nada em troca e passam a vida assim explorando a afetividade dos outros elas irão aprender o valor que isso tem quando não tiverem mais porque muitas mulheres não acreditam quando o homem se entrega ao amor e quando ele está sendo carinhoso ela acha que ele tem outra quando ele só tem ela na cabeça bom esse aí já é um caso de psicologia o ideal é procurar-se um terapeuta muitas vezes a comunicação entre o casal não se faz como a gente imagina a gente acha que está passando alguma coisa e não está realmente a gente acha que o outro percebe é muito comum muitas mulheres esperarem que os homens leiam os pensamentos porque quando ela cresceu ela cresceu com a branca de neve cinderela com o príncipe encantado lembra o príncipe encantado ele além da bela aparência e tudo mais de ser rico ele também lia pensamentos porque ele dava a ela tudo o que ela queria sem que ela precisasse dizer então o príncipe encantado existe? não muitas mulheres reclamam que os homens são porquinhos chauvinistas não é? é verdade muitos são mas tem uma outra coisa que é real também nenhum porco nasce de cabrita não é? se os homens são porquinhos é porque foram criados por porquinhas então as mulheres machistas criam homens machistas também e querem um marido que não seja questão de merecimento se você quer um marido mais sensível que não seja chauvinista comece criando seus filhos na próxima encarnação talvez você tenha sorte então as relações afetivas elas são o que nós criamos então os homens são criados com determinado objetivo as mulheres com outro a comunicação às vezes é muito difícil além disso a pornografia atrapalha bastante a pornografia é produção da espiritualidade inferior com que objetivo impedir a realização sexual porque dentro da realização sexual não sobra nada para ninguém como é que você vai atender os parasitas não vai então interessa o mundo espiritual superior uma relação estável monocâmica plenamente satisfatória sexualmente não então como é que eles combatem isso informações contraditórias informações falsas você consome isso e espera que isso seja normal quando você vai fazer não é e o afastamento é natural como ninguém fala a respeito do assunto você não resolve o problema tá a mulher finge que está sentindo o homem finge que acredita e continua um grande fingimento tive um relacionamento de três anos da parte dela houve traição mas antes promessas e um amor eterno hoje sinto dores que queimam o estômago o que faço? olha sinceramente hoje o tema era para jovens né normalmente antes de um relacionamento de sério para o adulto mas vamos responder o sofrimento é possível se tornar um processo físico chama-se psicossomática você transporta para o corpo um sofrimento de natureza emocional como é que a gente trata isso? psicoterapia tá a psicoterapia é indicada para tratar transtornos de origem psicossomática tá porque existe tanta resistência homofóbica tá pela nossa criação latino-americana então nós temos uma formação que ela vem da filosofia judaico-cristã tá tanto na bíblia como nas formações religiosas que são a base do nosso povo latino existe a homofobia ela é ela é incutida desde a infância então essa resistência é natural porque o background latino-americano é homofóbico ou seja se o jovem for criado apenas pelo pai ou pela mãe sendo do mesmo sexo que ele a maior tendência a desenvolver a homossexualidade não não tem nada a ver com a homossexualidade homossexualidade é um problema da personalidade ou do indivíduo se der tempo a gente fala sobre o assunto botava a culpa na mãe aliás botava a culpa na mãe de tudo né tudo era a culpa da mãe é a coisa freudiana lembram? só que vocês são espíritas não são? então dentro do espiritismo cada um tem a mãe que merece logo o problema é de quem? continua sendo seu tá então todo problema que você tem qual é a origem? dentro de você tá você tem a contribuição ou não da família mas vocês estão inseridos num contexto de todos viveram antes juntos tá se você não merecesse não estava aí porque olha só a gente sofre tudo o que merece? não se Deus fosse só justo você sofria tudo o que merecia mas Deus além de justo é misericordioso e bom então você sempre sofre menos do que merece tá bom? então qualquer tipo de vivência negativa que você tem tem como fundo o seu próprio comportamento tá? então mesmo em situações de estresse em que a família não colabora você sempre tem a chance de desenvolver a sua própria consciência o que é libido? libido é o desejo sexual é o espiritismo é a favor da união homossexual o espiritismo não é nem a favor nem contra por exemplo é muito comum alguns espíritos eu bebo sim e bebo muito o espiritismo não proíbe a bebida é verdade também não proíbe o genocídio então se você quiser matar os índios pode também não proíbe o aborto você pode fazer isso não proíbe roubar você pode roubar se quiser não proíbe o assassinato não proíbe nada então você pode fazer tudo isso? pode de problema seu o espiritismo só explica o seguinte se você fizer todas essas coisas você terá que lidar com todas as consequências dos seus atos por isso que o espiritismo é tão difícil a gente está acostumado com alguém que manda você fazer isso ou manda fazer aquilo se não mandou você não faz lidar com o espiritismo que não manda você fazer nada é muito complicado que o espiritismo cobra o que? a sua maturidade o seu crescimento a sua consciência e depois não é culpa de satanás os seus problemas tá? não é satanás não é nem o espírito obsessor quem é o responsável pelo seu sofrimento? nós mesmos tá? então você pode fazer o que você quiser contanto que você lide com todas as consequências gente sinto muito mas eu não consigo ler o que está escrito aqui eu leio umas palavras ou outras então se você mandou uma pergunta e eu não li é porque eu não entendi a letra algumas perguntas eu não li mas são iguaizinhas a masturbação faz mal à saúde a masturbação faz mal à saúde a masturbação faz mal à saúde dez dessas são iguais chegaram mais algumas perguntas e nós estamos no primeiro módulo ainda viu? como era pouco tempo? nós começamos quase as dez horas tá? são meio dia e meio estamos no primeiro módulo tá? vocês gostariam que eu continuasse? mas não dá tempo então na próxima oportunidade a gente faz o segundo módulo eu queria encerrar o primeiro depois eu vejo as perguntas tá? e falar sobre a diferença da sexualidade masculina e feminina para explicar algumas coisinhas sinto muito eu terei que correr um pouquinho tá? aí eu liberarei as pessoas para almoçar e quem quiser realmente responder dúvida a gente responde depois depois de liberar as pessoas tá? que alguns tem que retornar à outra cidade além das diferenças diferenças anatômicas então o homem tem o órgão sexual externo a mulher tem o órgão sexual interno essa é uma diferença anatômica essa diferença anatômica é muito importante o que é que o homem precisa fazer para conhecer seus órgãos genitais? só abaixar a cabeça abaixou já conhece e a mulher? a mulher não além dessa diferença anatômica existem as diferenças sociais culturais enquanto o homem é estimulado a conhecer os órgãos genitais a mulher é desestimulada a fazer isso então se uma criança do sexo masculino manipular os órgãos sexuais olha um homenzinho é macho se a menina fizer isso o que acontece? tira a mão daí! é ou não é? não é o que acontece? por quê? porque meninas não podem fazer isso por quê? por que essa distinção tão grande? na verdade isso vem da época medieval ou primitiva quando a mulher era um bem que você vendia e vendia de acordo com o quê? com a sua virgindade então eles evitam que a mulher manipule os órgãos sexuais para não perder seu valor monetário e isso se perpetuou então o homem é estimulado porque ele não perde nada e a mulher não que pode ser que ela perca alguma coisa então o homem conhece bastante mas além das diferenças físicas anatômicas e culturais durante a pesquisa os cientistas descobriram que havia uma diferença neurológica entre a sexualidade masculina e a sexualidade feminina então quando nós falamos dos 50% emocionais então tanto o homem como a mulher tem necessidade de estímulos emocionais são 50% e também são 50% de estímulos tácteis tanto para o homem quanto para a mulher é a mesma necessidade só que quando eles estavam mapeando então lá no circuito de papéis é 50 físico e 50 emocional para o homem e para a mulher só que quando eles foram para os órgãos sexuais estudar os terminais nervosos eles descobriram uma diferença quando analisaram os terminais masculinos todos os nervos da região serviam para receber estímulos sexuais quando foram olhar as mulheres descobriram que as mulheres só tinham a metade dos terminais para a recepção de estímulos físicos metade dos terminais estavam voltados para a reprodução lembra do trabalho de parto aquelas contrações uterinas são nervos que mediam esse processo e esses nervos saem dos nervos pudentos internos que nos homens só inervam os órgãos sexuais nas mulheres se dividem em dois ramos uns inervam o órgão sexual a vagina e o resto a parede uterina para produzir o trabalho de parto então a mulher tem a metade dos terminais nervosos para a recepção de estímulos sexuais que diferença isso faz para o prazer sexual nenhuma tanto o homem como a mulher precisam de 100% de estimulação 50 físicos 50 emocionais só que a mulher tem a metade dos terminais para produzir isso então metade para a sensibilidade do sexo metade para a reprodução que diferença isso faz então para atingir 100% precisa das duas coisas então imagine que a gente tem uma quantidade de água para encher dois copos iguais tá então nós temos a mesma quantidade de água para encher dois copos do mesmo tamanho se você encher esse copo você atingiria o prazer sexual se encher esse copo você atinge o prazer sexual ok então esse é o copo do homem esse é o copo da mulher é o mesmo copo a mesma quantidade e os dois vão encher com a mesma quantidade de água tudo bem até aí só que o homem tem um funil desse tamanho para encher e a mulher tem um desse tamanho para encher os dois vão encher o copo vão ou não vão qual a diferença um vai os dois vão cair água não vão cair certinho você enche aqui enche aqui e passa pelo buraquinho qual a diferença a velocidade o tempo o tempo para encher esse copo é o que menor do que o tempo para encher esse como esse aqui tem um funil menor vai demorar mais bom mais para que emocional é igual que diferença tem os estímulos físicos produzem o que o orgasmo não é estimulação física produz o orgasmo se o homem tem o dobro dos terminais da mulher o que acontece normalmente com os estímulos físicos um homem precisa de 10 minutos para atingir o orgasmo a mulher precisaria de quanto 20 o dobro então com 10 minutos o homem atingir o orgasmo e acabou e a mulher não sente nada nem orgasmo daí lembra da estatística apenas 30% das mulheres ocidentais já tiveram orgasmo já faz sentido faz normalmente os homens terminam antes e as mulheres não sentem nem o orgasmo vocês sabem que as mulheres fingem não sabem vocês sabem por que por que as mulheres fingem o orgasmo não é para agradar o homem como algumas pensam é para ele acabar mais depressa porque se ela não fingir qualquer coisa ele fica tentando e ela não sente nada mesmo então aí acaba então a diferença neurológica é que diante dessa diferença o homem termina antes então o cara diz eu sou muito macho tive 50 mulheres não ele teve 50 ejaculações precoces não é a mesma coisa ele seria assim se ele pudesse levar 50 mulheres ao orgasmo mas ele consegue não até porque 50 mulheres é muita coisa lembra da tensão então normalmente ele não será capaz então o que o pessoal acha grande macheza para as mulheres não é estou mentindo gente pensem bem eu estou falando bem claramente nunca vocês ouviram tão claramente assim pergunta para a mãe de vocês o problema é que elas não vão contar quem é a melhor pessoa para explicar a um homem o que uma mulher sente do que a mãe dele o problema é que elas não tocam nesse assunto certo aí ele vai pegar literatura pornográfica para se instruir e vai encontrar o que verdadeiras mentiras e a mulher não diz como foi a primeira vez dela não fala a respeito quanto sofrimento envolveu não fala nada sobre isso aí os homens fazem com as mulheres o que não gostariam que os outros homens fizessem com a mãe deles mas se houvesse mais transparência mais sinceridade não poderia ser diferente? se as mulheres não disserem os homens não saberão e se eles não souberem de alguma fonte fidedigna as coisas continuarão como estão então quando eu perguntei para os jovens sexo era uma atividade agradável? normalmente não para os homens até se divertem um pouco mas as mulheres nem isso viram uma atividade puramente comercial muitas mulheres apreciam as carícias apreciam as preliminares o sexo não porque realmente o antes é bem legal mas depois por quê? lembram que nós falamos do paraplégico? os estímulos emocionais eles agem nos órgãos sexuais também então da mesma maneira que os estímulos físicos chegam ao cérebro os estímulos emocionais chegam aos órgãos sexuais o que acontece quando há 100% de estimulação do circuito de papéis? além dos estímulos físicos existirem também estímulos emocionais o período de excitação aumenta em 3 vezes porque o estímulo emocional ele funciona como um mecanismo frenador na excitação masculina ou seja ele mantém uma ereção 3 vezes o tempo que ele era capaz anteriormente o período de platô aumenta em 2 vezes vamos lá se a mulher tem a metade dos terminais ela precisa do quê? do dobro da estimulação masculina não é verdade? se o homem não tem envolvimento afetivo ele depende apenas de estímulos físicos o que acontece? termina antes se ele tem além dos estímulos físicos estímulos emocionais esses estímulos fazem com que o período de platô seja duas vezes maior se é duas vezes maior o que acontece? compatibilidade entre a sexualidade masculina e feminina ele é capaz de levar a mulher ao orgasmo o orgasmo tem maior intensidade é mais prolongado e o prazer sexual se prolonga por 48 horas essa é a resposta fisiológica aos estímulos emocionais então vamos dentro dessa aqui pra gente encerrar infelizmente não poderíamos fazer abordagem espiritual e é uma falha muito importante mas vocês viram se eu interrompesse alguma coisa perdi o sentido não é verdade? vocês conhecem o aspecto científico existe todo um aspecto espiritual nisso também então fica por conta dos orientadores da juventude de pesquisar o assunto na literatura espírita só vou falar uma coisa no final sobre o aspecto espiritual mas aqui diante disso que a gente viu cientificamente nós temos uma jovenzinha de 15 anos que vai ter sua primeira experiência sexual com um jovenzinho de 16 estou sendo otimista tá bom? então digamos que eles têm essa idade vão ter sua primeira experiência essa jovem de 15 anos conhece o suficiente do seu corpo para estimular-se sexualmente? vamos lá como eu falei das diferenças anatômicas das diferenças neurológicas existe também a diferença cultural social os homens são estimulados a explorarem-se fisicamente então o homem quando chega na idade da relação sexual ele sabe como usa o órgão sexual dele? sabe onde ele sente mais onde sente menos? sabe ou não sabe? fala sério sabe ou não sabe? sabe a mulher sabe? não eu estava fazendo um curso sobre sexualidade curso há um longo tempo eu pedi para o pessoal desenhar os órgãos sexuais femininos ninguém acertou nem homens nem mulheres nenhum deles soube desenhar o órgão sexual feminino onde fica a cavidade onde fica a uretra não sabem o órgão masculino todo mundo sabia agora o feminino agora o feminino não aí eu mandei pesquisar no Atlas alguns viram olha meu pai não deixou e eu pensei que história é essa? ele disse era uma pesquisa anatômica eu queria que desenhassem corretamente os órgãos sexuais femininos todos precisaram de pesquisar alguns não conseguiram tiveram que ter ajuda aí então pergunta ao seu pai e sua mãe se ele sabe se ele não sabe eu pego todo mundo para pesquisar no Atlas para desenhar o órgão sexual feminino custou para todo mundo fazer corretamente então os homens sabem como funciona as mulheres não como as mulheres são desencorajadas a se explorarem fisicamente elas dão preferência a outro tipo de excitação a excitação emocional as mulheres se excitam sexualmente? sim mas muito pouco fisicamente é verdade os homens sabem disso vocês sabem que se você uma mulher for direto ao assunto o que que acontece? nada se você quiser alguma coisa vai ter que conversar criar um clima fazer um investimento se não não rola por quê? porque a resposta direta feminina não é comum ela é treinada condicionada desde a infância a não responder fisicamente então enquanto o homem tem os estímulos físicos a mulher tem estímulos emocionais e o contrário também acontece por exemplo se um uma menina de 13 anos chegar com um caderno cheio de poema de amor florzinha desenho nome de garoto o que que acontece com ela? nada que gracinha que fofo não é isso? tem algum problema? agora se for um menino o que que acontece se for homem? isso não é coisa de macho macho que é macho não faz isso macho que é macho não dança não chora então enquanto a menina é estimulada a estimulação emocional o homem é castrado emocionalmente ele é treinado desde a infância a não manifestar-se de maneira emocional sabe? com a única exceção daquele que for cantador tocador de viola né? que aí mas se não for normalmente ele é desestimulado a manifestações emocionais então olha a situação que nós criamos nós temos uma jovenzinha de 15 que vai ter sua primeira experiência sexual com jovenzinho 16 ela não sabe nada sobre sua anatomia para explorar a estimulação física não só não sabe como tem um medo horrível de qualquer tipo de estimulação nessa área esse jovenzinho 16 é treinado condicionado a responder fisicamente então ele se excita com o tamanho do peito ele se excita com uma série de coisas visuais ou auditivas não emocionais eu pergunto para o homem se excitar não precisa de muita coisa e para a mulher se excitar o que é que precisa? se ela não conhece estímulos físicos a única maneira dela se excitar sexualmente seria o que? estimulação emocional esses jovens em 16 anos tem o suficiente para estimular emocionalmente essa menina de 15? sim ou não? falando sinceramente não então qual é o resultado dessa primeira relação? o que é excitação feminina? no início eu falei excitação masculina e ereção o que é excitação feminina? lubrificação a lubrificação feminina reduz o atrito sem atrito não há dor então numa primeira experiência se ela não tiver estimulação adequada ela não terá lubrificação adequada sem lubrificação adequada a sua primeira experiência será semelhante a ralar o joelho no cimento não precisa acreditar em mim pegue uma a mucosa da boca é muito semelhante a mucosa vaginal pegue uma colher e raspa com a mesma intensidade do ato sexual e me diga se dói ou não a mucosa vaginal é ainda mais sensível do que a mucosa da boca então atrite fortemente como seria o ato sexual sem lubrificação e aí vocês dirão se eu estou dizendo a verdade ou não estou mentindo gente vocês que já tiveram a experiência estou mentindo? adoro quando eu faço essa pergunta adoro olhar a expressão do pessoal daqui é muito legal estou mentindo? com a estimulação adequada por incrível que pareça o muco acoso produzido pelas células caliciformes da vagina feminina é objeto de estudo da indústria automobilística sabe por quê? porque tem um lubrificante natural que reduz 85% do atrito feito a base de água e polissacarídeos ou seja se quiséssemos produzir um lubrificante desse tipo para os automóveis o lucro seria estupendo sem o uso de petróleo só com açúcar proteína e água e você reduz 85% do atrito com lubrificação adequada o ato sexual será doloroso? não mas ela tem essa condição? aí nesse caso para encerrar eu vou usar o quadro aqui é só puxar sobe aqui para mim onde é que tem o giz? então vamos fazer dá para apagar a luz aqui? acho que só um pouquinho eu não vou mais usar o projetor porque não dá tempo se eu for passar cada coisa então vamos fazer aqui um desenho da anatomia feminina tá? você tem aqui mucosa basal e tem eu estou fazendo aqui três camadas mas normalmente são 16 camadas celulares que formam a mucosa feminina então aqui tem uma, duas, três bota 16 tá? então 16 camadas celulares de células estratificadas aqui no meio você tem as células caliciformes as células caliciformes produzem o muco aquoso que é a lubrificação que acontece na excitação feminina tá? então aqui está a vagina feminina o útero que sobe de lá o ovário estão enxergando aqui? bom então se eu botar e aumentar eu verei isso aqui tá bom? ao redor disso aqui eu tenho sete camadas musculares uma circular uma transversal outra circular outra transversal e uma são sete camadas então 16 camadas celulares e sete camadas musculares além do muco muco aquoso tá? essa é a anatomia feminina o muco aquoso é liberado aqui preenche essa cavidade em grande quantidade ele é formado principalmente de polissacarídeos e água então ele é extremamente suave não provoca nenhum tipo de reação alérgica neutraliza 85% do atrito e ainda é capaz de nutrir os espermatozoides elimina o atrito tudo bem aqui? então na presença de excitação você liberaria isso e ao ato sexual seria indolor mas a mulher depende dos estímulos emocionais emocionais para isso não é verdade? se ela estiver nervosa o que vai acontecer? o que acontece quando você está muito nervosa? quando você está com medo quando você está tensa então a principal resposta é o que? contração muscular não é isso? o que acontece se a mulher contrair-se muscularmente nessa circunstância? ela tem aqui sete camadas musculares e essa musculatura não só é uma das mais fortes do corpo humano como também das mais elásticas lembra que por aí vai passar a cabeça de uma criança no trabalho de parto então ela começa bem pequenininha e vai se dilatar e passar a cabeça de uma criança e esse útero vai forçar a criança a sair outra coisa se você enfiar o braço no canal de parto durante as contrações você pode quebrar ela em dois lugares pela força das contrações então é uma musculatura bem forte então se você ficar nervosa tensa angustiada o que você vai fazer? contração muscular se você contrair aqui você vai apertar o que? essas 16 camadas celulares quando você apertar as células caliciformes não estão aqui? o que que acontece se eu prensar isso? o que é que eu não libero aqui? não tenho muco acoso se eu não tenho muco acoso eu não tenho lubrificação sem lubrificação o ato sexual se torna desagradável se você fizer constantemente você pode espessar essa camada aqui e diminuir a sua sensibilidade então você pode até deixar de sentir dor mas sempre será desconfortável agradável não vai ser nunca para ser agradável ela tem que relaxar o suficiente para liberar o muco acoso então a excitação total feminina que daria lubrificação adequada e algumas mulheres são tão estranhas que acontecem parece que teve uma ejaculação não é liberou como ela não está acostumada a liberar a sua lubrificação ela acha estranho quando isso acontece porque é raro então você tem 15 anos vai ter sua experiência 16 vai ser aonde? no banco traseiro do carro pode aparecer a polícia pode aparecer alguém se você tem esse risco você vai relaxar? vai ficar tranquila calma insatisfeita isso afeta os homens? afeta as mulheres? então qual é normalmente o resultado de um ato sexual precipitado no banco traseiro de um carro para as mulheres? apenas a satisfação masculina normalmente ela não sente nada estou mentindo gente estou inventando estou forçando uma barra atrás de uma pilastra no clube qualquer um pode ver qualquer um pode passar para o homem não tem nada demais e para a mulher posição inadequada local inadequado tempo inadequado circunstâncias inadequadas normalmente o que a mulher sente no ato sexual? nada antes até ela sente nas carícias mas quando chega na hora H não sente mais nada sendo que o especial não é justamente o final nos romances no crepúsculo né e você não sente nada qual é a vantagem? e ainda é humilhada depois quando ele te troca por outra pessoa em troca de que exatamente? qual é a vantagem que você levou? isso é falar seriamente a gente não está falando sobre moral gente até agora não fale de religião hein esses aqui são resultados práticos e a mulher adulta continua com problema sim aí ela teve essa primeira experiência aí ela botou a culpa no cara é o cara que era ruim então ela vai ter a segunda experiência dessa vou escolher melhor dessa vez aí dessa vez ela escolhe um cara de 36 cara mais velho mais vivido agora vai dar certo olha criança demais não sabia o que estava fazendo tudo bem depois dessa primeira experiência essa jovenzinha de 15 já conhece magicamente seu corpo para explorar os 50% físicos? muitas mulheres casadas não conhecem por quê? porque a nossa cultura não favorece esse tipo de exploração feminina então mulheres casadas não conhecem então essa menininha de 15 também não vai conhecer então ela continua dependendo de estímulos emocionais para se excitar sexualmente esse homem de 36 tem o suficiente para oferecer essa jovem de 15 os estímulos emocionais necessários para sua excitação sexual? fala sério verdade sim ou não? tem ou não tem? o que vocês acham? falem o que vocês sentem tem ou não tem? o incrível é que muitas mulheres acham que tem mas vamos lá o que um cara de 36 está fazendo com a menina de 15? está procurando identidade emocional está procurando uma compreensão profunda do ponto de vista intelectual está procurando a alma gêmea dele o amor verdadeiro é isso? o que um cara de 36 está fazendo com a menina de 15? ele quer um corpo duro e firme estou mentindo? então é isso que ele quer o que a chance que ela teria com o menino de 16 não vai ter com o cara de 36 se com o 16 ela disser para o cara para né? porque ele tem uma almedão então ele para o que ela achar desconfortável ele interrompe os dois tem a mesma faixa etária o nível de segurança é parecido então com ele ela tem uma ascendência que um cara de 36 ela não tem se ela não gostar o que ela vai ouvir? o problema é seu ninguém nunca reclamou antes não é? e qual é o resultado dessa nova experiência? frustração se não for igualmente doloroso além de ser humilhante né? porque ela já não vai poder botar a culpa no outro a culpa ela vai botar em si será que eu sou frígida? e se ela falar qualquer coisa o cara vai dizer que sim é você e o pior se ela tem outras experiências e quanto maior o número de experiências frustrantes mais difícil fica a próxima porque além da dificuldade da situação vem o medo e se? então ajuda a tensão as circunstâncias o e si depois de múltiplos parceiros ela encontra alguém que tem identidade emocional que ela se apaixona que tem uma identidade afetiva e dá tudo certinho faz todas as fases necessárias e chega naquele momento na que ela teria uma experiência sexual agradável e satisfatória ou deveria mas aí na hora que ela deveria realmente relaxar e aproveitar o que ela está vivendo será que eu sou frígida? será que vai rolar? será que eu tenho um problema? será que não sei o que? aí o que que acontece? ela já está com um problema de frigidez de natureza psicológica e como normalmente não se conversa sobre isso não se ventila o assunto ou as terapias são muito difíceis e muitas pessoas nem admitem que vivenciam esse tipo de coisa ela tem uma vida totalmente insatisfatória e não se não se ela se vinga do cara também fazendo a vida dele um inferno por quê? porque só ele se diverte cria ressentimento ele pelo menos tem orgasmo ela nem isso então deu pra entender porque a sexualidade é um problema? poderia ser uma grande alegria poderia ser um instrumento de aproximação mas ela acaba sendo uma arma de dominação em algumas circunstâncias ou de intenso sofrimento a gente não falou dos aspectos espirituais são uma hora da tarde o nosso tempo encerrou então a gente fica devendo a próxima oportunidade a gente fazer o segundo módulo sexualidade espiritualidade falando sobre o ponto de vista espírita no mundo espiritual da sexualidade mas muito do que a gente já disse já ajuda a gente fazer uma compreensão maior de por que as coisas são como são e da necessidade da gente revisar os conceitos que as pessoas nos vendem então tudo que nós falamos provém de dados estatísticos de experiências comprovadas em laboratório não fizemos julgamento de moral são coisas observáveis lógicas pensem a respeito façam uma reavaliação do próprio comportamento e vejam quanto do próprio comportamento vocês estão colocando em cima de fantasias que vendem a você como verdade e não são e vamos pensar também nas consequências dos nossos atos deem uma olhada nos seus pais nos seus tios nos casais ao seu redor e tirem uma linha da felicidade que eles usufruem vocês querem mesmo isso pra vocês? querem? vocês querem um casamento igual dos seus pais? dos amigos dos seus pais dos seus tios isso pode ser diferente pra vocês? pode um pouquinho mais de sinceridade um pouquinho mais de transparência vocês podem cercar os adultos espíritas pelo menos e dar uma pressão pra eles falarem a verdade a respeito das suas próprias experiências para vocês aprenderem realmente o que é que funciona e o que é que não funciona pensar é essencial e diante disso tem literatura importante forças sexuais da alma doutor Jorge Andréa nós temos sexo e obsessão de Manuel Flamengo de Miranda pela psicografia do Divaldo nós temos sexo e destino de André Luiz então são literaturas que fornecem material importante do ponto de vista espiritual que era importante ser lido mas depois disso aqui muitas coisas vendidas pela imprensa não podem mais eu lembrei de uma coisa muito importante vou falar bem rapidamente tá porque o que que acontece vocês não vão ter a chance de ouvir isso em outro lugar vocês me dão mais dez minutinhos aguenta um pouquinho eu vou falar sobre sexo anal o que vai responder muitas outras perguntas né sexo anal é normal? é um sexo biologicamente viável? todo mundo devia experimentar? é natural para todo mundo? é bastante prazeroso se você fizer direito? vocês vão ver isso escrito em todas as revistas eu fui numa banca peguei todas as revistas todas diziam a mesma coisa prática normal bastante satisfatória todo mundo devia experimentar tem uma forma correta de fazer tudo isso todos os sites pornográficos tem contos pornográficos de que essa é uma experiência extraordinária que as mulheres gostam muito tem medo de fazer mas se fizer vão adorar e que os homens vão deixar o máximo tudo isso está escrito se vocês forem agora para uma banca de jornal e comprarem vão encontrar isso tá bom? eu como disse pra vocês trabalhei durante um tempo numa enfermaria de pacientes terminais do vírus da AIDS tá? era o hospital Gafreguinli aquele onde morreu o Cazuza e a enfermaria era a décima enfermaria do Gafreguinli que foi justamente aquela patrocinada por ele na época naquela enfermaria havia 20 pacientes todos eram homossexuais e quando a gente termina a clínica médica a gente tem que fazer uma monografia para a conclusão do curso e como todos os pacientes tinham AIDS nós escolhemos a AIDS para escrever quais as doenças oportunistas que acontecem com o vírus da AIDS naquela época não havia o coquetel o número de doenças oportunistas era muito maior do que era hoje então nós pegamos todos os prontuários dos 20 pacientes e pegamos também 100 prontuários de pacientes anteriores e fizemos a listagem estatísticas das doenças em primeiro lugar estava endocardite bacteriana todos os 120 pacientes que nós escolhemos eram portadores de endocardite bacteriana era a colonização das válvulas cardíacas por bactérias então nós colocamos primeiro na lista endocardite bacteriana segundo lugar aí tinha pneumociste carine tinha tuberculose tinha um monte aí a gente ficou colocando quando a gente foi apresentar para o professor ele pegou assim peraí, está errado aí ele riscou de bacteriana eu fiquei mas por que? aí eu falei faça eu fui lá todos tinham aí eu fui na outra enfermaria todos eles tinham endocardite bacteriana poxa todo aidético tem endocardite bacteriana é uma doença que vem com a AIDS aí eu voltei lá bom todo paciente imuno deprimido produz inicialmente endocardite bacteriana ele disse não disse mas todos os nossos pacientes tem ele disse mandou ir em outra enfermaria com pacientes terminais com câncer e outras doenças degenerativas nenhum deles tinha endocardite bacteriana todos estavam imuno deprimidos eu fui na área imunológica nenhum paciente imuno deprimido tinha endocardite bacteriana bom endocardite bacteriana não é uma complicação daqueles imuno deprimidos então é o que? aí esse professor me explicou os fatos da vida não de maneira tão agradável como vou fazer pra vocês né? então ele me explicou que isto não era decorrente da AIDS era decorrente do sexo anal como assim? eu não entendia ele teve que me explicar e não foi muito agradável essa aqui é a vagina feminina útero ovário aqui é o aparelho digestório boca esôfago estômago intestino delgado intestino grosso reto esfíncter tá? a única coisa que eles têm em comum é serem cavidades tá bom? então essa cavidade aqui faz parte da função sexual é um órgão sexual ele foi criado pra quê? para o ato sexual ele foi projetado para isso e esse aqui faz parte do aparelho digestivo ou digestório ele foi projetado com o objetivo de absorção de alimentos ele não foi projetado como objeto sexual então quando eu fiz aqui o aumento o que é que vocês encontraram? 16 camadas celulares 7 camadas musculares células caliciformes que produzem muco aquoso vamos fazer a mesma coisa aqui microscópio vamos aumentar vocês que estão na escola estudando o aparelho o corpo humano quantas camadas celulares eu tenho no tubo digestivo? uma células colunares assim uma camada com células ciliares no topo tecido conjuntivo embaixo tá? e aqui o plexus plênico que são aquelas veias que carregam tudo para a veia cava e distribuem para o coração tá? eu tenho células caliciformes também que produzem muco mas não produzem muco aquoso produzem muco seroso com S o muco seroso tem por função proteger o tubo digestivo dos ácidos estomacais quando você faz autópsia você tem que usar todo um aparato para que você não tenha queimaduras graves com os ácidos estomacais se você enfiar seu braço sem proteção no estômago de um cadáver recente você vai perdê-lo as queimaduras serão muito intensas porque lembra o que acontece com o bife mastigado no estômago? vira líquido é ácido e bife é carne é um pedaço de bife do seu braço naquele ácido vai virar líquido então os ácidos estomacais são altamente corrosivos por que que não corrói seu estômago? porque você tem quando você faz endoscopia uma camada brilhante que protege o estômago dos ácidos é o muco seroso o muco seroso além de proteger dos ácidos ele aumenta o atrito porque se o alimento passar muito depressa o que que acontece? diarreia e você morre então o alimento tem que passar devagar para que você possa absorver os nutrientes você absorve os açúcares as proteínas as substâncias as vitaminas então o muco seroso aumenta o atrito enquanto o muco o aquoso diminui o atrito 16 camadas celulares uma camada celular aqui em volta eu tenho só uma camada muscular que dá a volta que é que faz os movimentos peristálticos só uma precisa de mais? não é uma camada que empurra o bolo alimentar ao longo do tubo digestivo e no final você tem um esfíncter que é um nervo que serve o que? para reter as fezes só isso não tem outra função ele relaxa você libera então quando você compara os dois tem comparação possível? não então quando você atrita aqui não tem nenhum problema quando atrita aqui o que que acontece? o que que acontece no ato sexual? atrito intenso quando você atrita se você for fazer uma cirurgia e correr o risco de abrir o intestino qual a preparação pré-operatória? vocês não são tudo criancinha né? tem uma noção se não pode entrar na internet você vai tomar um comprimido laxante para eliminar o máximo de fezes você vai tomar antibióticos para matar as bactérias você vai fazer uma lavagem intestinal até a água sair limpa e a última lavagem é com antibióticos porque se cortar e essas bactérias entrarem com o meio interno você vai morrer de septicemia então eles vão limpar tudo durante o sexo anal você faz lavagem intestinal antes? não? então é um ambiente altamente contaminado quando você fizer atrito só tem uma camada celular você vai romper e vai sangrar com a ruptura e o sangramento o que que você vai jogar aqui? as bactérias presentes nessa luz que são Echerichia coli se você tiver sorte e outras mais patogênicas se você não tiver em volta daqui nós temos linfonodos são aqueles famosos da AIDS esses linfonodos quando vem essas bactérias aumentam de tamanho aí você começa a ter uma granulação daí a incidência maior durante aqueles que tem hemorroidas crescimento e dilatação de muitas veias na região e dificuldades gerais nessa musculatura essa ruptura constante faz com que essas bactérias superem a ação dos linfonodos e caiam na corrente sanguínea o que que tem que encher logo atrás do intestino? o intestino absorve os nutrientes certo? e depois você tem que espalhar ele pro corpo então o plexo esplênico cai aonde? veia cava e a veia cava vai pra onde? direto para o coração então essas bactérias das fezes caem no coração e colonizam e colonizam as válvulas cardíacas provocando endocardite bacteriana então não é AIDS que provoca endocardite bacteriana é a prática do sexo anal isso só acontece com homossexuais? não com heterossexuais também que pratiquem o sexo anal a probabilidade de endocardite bacteriana se torna proporcionalmente aumentada de acordo com o nível de prática com os homossexuais a incidência é maior porque é a única prática sexual então a incidência é bem maior por isso todos os pacientes homossexuais tenham endocardite bacteriana com a AIDS a endocardite evoluía para pericardite e nós tínhamos que fazer punção pericárdia tirar o líquido inflamatório do coração senão eles morreriam por asfixia por contrição cardíaca além disso é muito comum a insuficiência cardíaca entre homossexuais mais idosos que a incidência chega a 68% diferente da população normal que é de 8% além disso essa lesão constante provoca alteração da morfologia dessas células provocando displasia displasia rima com neoplasia a incidência de câncer retal na população é de 3 a 4% entre os homossexuais chega a 32% então há uma relação direta com a prática do sexo anal e com a incidência de câncer retal além disso a mulher não tem terminais nervosos de sensibilidade nesta área então ela não sente absolutamente nada com a prática do sexo anal a não ser o sofrimento físico a dor a não ser que ela compre anestésicos que são medicações inibitórias da sensibilidade para a prática do sexo anal e compre lubrificantes artificiais para neutralizar o muco seroso e permitir que esse acesso faça com mínimas lesões então sem lubrificantes artificiais sem anestésicos para limitar a dor é uma prática dolorosa humilhante violadora sendo que ela tem um órgão próprio para isso porque um homem teria que submetê-la a esse tipo de atividade se não fosse por sadismo é o prazer em infligir dor porque ele aprendeu nos contos pornográficos que se você tratar ela com a brutalidade necessária você conseguirá que ela tenha prazer no homossexual existe até pelo menos uma desculpa aqui encostado nós temos a próstata tanto que o exame de próstata é retal a próstata se encosta aqui mas vamos fazer um aumento aqui então nós temos aqui o pênis e aqui atrás nós temos a próstata tá vou aumentar a próstata ela não tem esse tamanho ela está aumentada a próstata a parte da frente que dá para os corpos cavernosos ela tem uma camada córnea o que é córnea? espessa de tecido cartilaginoso com que objetivo? no ato sexual não há impacto então se há impacto para proteger a próstata que produz o líquido seminal que vai nutrir os espermatozoides e permitir a sua reprodução essa camada córnea protege do impacto frontal então não há nenhum problema para a próstata o ato sexual mas se você impactar por trás então o ato sexual homossexual tem que ser necessariamente violento você tem que bater com força para atingir a próstata então é o sexo anal e ele tem que ser violento então a não ser que vocês conversassem pessoalmente com alguém ninguém ia contar então você vai bater com força se você bater com força suficiente e traumatizar a próstata ela sangra porque essa parte de trás não tem camada córnea não se esperava na natureza nenhum impacto posterior está protegido pela espinha e pelo intestino você bate com força traumatiza a próstata ela sangra quando ela sangra produz células inflamatórias ela incha se ela inchar e você bater com força suficiente você vai atingir esse feixe nervoso aqui que dá origem que está ligado aos corpos cavernosos você pode provocar uma ereção se você continuar batendo com força suficiente e inchá-la o suficiente ela pode sensibilizar os corpos cavernosos e você pode até ter lá pela quarta ou quinta experiência uma ejaculação mas você só vai conseguir essa ejaculação se após essas múltiplas experiências você conseguir a hiperplasia de próstata sua próstata estiver inchada com o passar do tempo e esses múltiplos traumatismos da próstata ela começa a produzir células displásicas também displasia rima com neoplasia o índice de câncer de próstata na população é grande até porque não se fazem os exames correspondentes e existem outras motivações então está alto hoje em dia eles têm chegado 18% 20% entre os homossexuais é de 68% por quê? porque a prática sexual que eles utilizam pressupõe o câncer de próstata não vou nem falar dos problemas que se tem a nível urinário a nível renal decorrente dessa prática eu pergunto tudo isso que eu falei procurem um livro de fisiologia médica ou cheguem para qualquer médico e perguntem tem algum erro nisso? alguma dessa estrutura anatômica está errada ou equivocada ou transtornada? diante do que ele aprendeu na faculdade de medicina se você fizer isso não é isso que vai acontecer? não é isso que acontece? então me diga o sexo anal é natural biologicamente muito bom extremamente agradável saudável produtivo uma prática natural que todo mundo devia experimentar um dia? mas é o que está escrito na literatura baseado em que eles dizem essas coisas? baseado nos contos pornográficos baseado nos objetivos de que? com esse tipo de prática o que você tem? você tem alguém obtendo prazer no sofrimento de outro ser humano você pode até se submeter e muitas se submetem inclusive nós trabalhamos no Instituto Médico Legal há um tempo nosso professor era diretor do Instituto Médico Legal e naquela época não havia o divórcio você pra conseguir a separação judicial você tinha uma medida cautelar se você provasse maus tratos você conseguia isso facilmente então muitas mulheres chegavam falando sobre o abuso muitas delas iam preferir o sexo anal porque nessa situação como ele queria que ela fizesse isso e já era um sofrimento ele era menos brutal no sexo normal era tão brutalizante que ela preferia esse que já doía só pela coisa então eles batiam menos então diante disso aqui que as pessoas dizem ser natural pensem um pouquinho a respeito do que vocês leem do que vocês escutam do que dizem na malhação nas novelas e o engraçado é alguns ginecologistas dizerem que o sexo eu queria pegar um debate eu não tinha chance de pegar alguém que dissesse só pra eu poder perguntar pra ele se ele tinha estudado anatomia e perguntar isso eu queria saber como é que ele ia responder tá então façam eu sugiro façam a pesquisa pra ver se essa anatomia que eu falei tá correta essa análise comparativa pra ver se tem razão e façam essa análise e me digam se é uma prática saudável tá bom e eu acho que depois disso muitas perguntas que poderiam sair já são respondidas pensem um pouquinho mais pensem nas consequências pensem no futuro pensem no que vocês precisam realmente para serem felizes e diante disso vamos orar mais pedir inspiração suavizar nossos sentimentos e principalmente tornar não fazer aos outros o que não gostariam que fizessem a você uma máxima muito importante em nossa vida principalmente vocês que são jovens vocês têm a oportunidade de ser essa informação dividam com seus amigos dividam com seus pais dividam com outras pessoas a partir de hoje vocês sabem muito mais do que a média dos outros jovens foi um prazer estar com vocês até a próxima oportunidade agradeço